Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total, com a graça de Deus, vamos que vamos É, hoje é segunda-feira, abril, vilenar, é, saúde bucal, mamãe ia dar empenhada, né, no abril bucal Olha o topo que minha perna tá vinhada, por favor É difícil caminhar sem querer, não tem chance Puta Tá sem som, oi gente, voltou o som, vê se voltou o som Dá pra você ver, agradecer, as pessoas que estão aqui na mó boa vontade pra ver você Deixa eu ver se isso aqui voltou o som Esqueci assim, né, porque ninguém tá falando, né, ah, eu não tinha mexido em nada pra não ter o som Mas ali tava montada You know me, know me, voltou Oh, meu Deus do céu Voltou, voltou, obrigada gente, voltou Eu vou pegar um farão verde, não, esse imbeciou aqui pra parar, né Não, não, é imbeciou aqui Vai nada É, mas você vai Como assim, boa Como que é a música? Não faço ideia que eu vou pegar Não faço ideia que eu vou pegar Não vai passar, quer ver? Não, mano Olha lá a esquerda A bicicletinha tá ali A bicicletinha tá sempre ali É, você vai pra dar um pouco Você vai aonde, né, pra deixar ela ali Estrana Every time you try to forget a me Muito estranha É, Jor Você não é meu que tem aqui Putz, esqueci o nome da tiazinha da costela Ela falou cara, meu amor Algo tem de gente Edson David Katz Rione Martins Nando João Pizzani Souza Renan Groski Keltz Carbura Santos Andrés E aí, Giovanna? Tá tentando pegar o focinho lá, já É, blá 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 Edson Cirino, salve Lucas Dask, salve Giza X4, João Vitor e outras pessoas que me tiraram Obrigado a todos vocês aí Bom dia a dupla de milhões Opa, obrigado a vocês que se valem milhões Aliás, não tem preço Não tem preço, não tem preço Não existe, mano Um valor a ser colocado, né, pequenez da Pomerânia Cuidado com a polícia rajar, tem que se esconder O senhor não é bandido, mas não pode aparecer na cena Né? O senhor guarda não gosta de cachorrinhos no banco da frente É mulher O senhor guarda não gosta de cachorrinho É, não tem preço É, não tem preço É, não tem preço 40 pessoas, obrigado Você virou a câmera Aqui Também o trânsito andou Salve o Salvador Lá de Portugal Atividade total E aí Giovana, tá fazendo gracinha E por que? Eu tô viciada nessa música Você gostaria de um, não chegou ano? Eu gosto Não? Eu gosto Qual que você falou esses dias que não queria? Vários, eu não sei Não é pequenininho, é pôr melhor Eu sou eu Eu sou pequenininho da palmeiranha Vai ficar aí, pirrado Senta Você viu que bicho vira lata, mano? Era um bicho vira lata igual você, mano É, hoje tem a Mercedes pra fazer do meu amigo Everton Qual? O Everton fez um bicho de casa O cara tá de Mercedes Por que? Ah, é aquele último van? É Ah, esse aqui Vamos em trabalho, hein Cara Quem trabalha tem dinheiro, né Fazer o que? Quem não trabalha não tem Sabe que eu tô com muita vontade de comer? Mas eu não tô com vontade de comprar Tô com vontade de fazer Ah, entendi O que que você vai fazer? Roteiro Que nojo O que eu vou fazer? Não vamos Dependendo de mim Eu posso fazer? Você compra as coisas pra fazer? A vida tá fácil, né? Fala sério Sim Você compra as coisas pra fazer? Ah, sim Pensei que sua vida tava fácil Tá fácil, né? Também Mas você compra as coisas pra fazer? Ah, Giovana Vamos ver, Giovana Eu te mando a listinha Que fazer assim era sua mãe Você ainda não tá nesse nível Entendeu? De mandar fazer listinha De porra Nossa, tá cansado Do que? De fazer tudo que eu faço Hoje eu não reguei minha floresta Porque tava chovendo Aí eu deitei lá dormindo Na hora Ainda bem que eu pus no despertador Senão eu ia perder a hora Porque se depender de você Eu ia acordar Eu vi Eu vi Olha que eu fui no seu quarto Sua posição qual que era Né? Você tava acordada Tava acordada imóvel Pra levantar Múmia Mas eu acordo Tava acordada tipo múmia Né, pequenininha pombejante Mas é porque é muito cedo Nossa, ele fica muito bravo agora Passa, ele já fez isso Pra ele tá passejando Colocar a mão na boca dele Mas ele fica muito bravo Mano, que mano, meu Acordão, vou sem querer Caramba É hein, Clem Ah, Giovana Para, vai Nunca mais me deixou o saco logo cedo Ai, ai É que você, ó Eu vou chegar tarde Você tem até quando eu chegar Com certeza Vai que horas que eu vou chegar Às três horas Eu vou pra casa, Giovana Que horas? Uma hora Se você for me trouxer de volta Não É Você vai moçar onde? Escola Ah? Escola Escola não Você vai pedir aqui na tiazinha, né? Ó, você não viu? Sou Roberto e Dona Elisa Mentira Passou? Eles são casados Não são nada Dona Elisa, eu acho Quer dizer, não sei Tem que ser beijado em Tôca Mas é o senhor Roberto Fazendo caminhada Vai Eles estão casados Dona Elisa e o senhor Roberto? É O que você disse? Os dois estão caminhando juntos Ah, não Oi Conclusões precipitadas Ah, falou... Gente, a gente vai no restaurante Todo dia, né? E aí ele decidiu que os caras eram casados Que um era peruano Que a outra era japonesa Decidiu a vida toda dos caras Pra um dia a gente tá conversando sobre isso E eu descobri que era tudo mentira E veio só na cabeça do Clever Não, como assim mentia? Não, fala o que que era a verdade disso Que ele é peruano E o resto? O que mais? Eles são casados? Eu não falei que eles eram casados? Falou assim Falou assim E aí quando ele decidiu que os dois realmente não eram casados Ele falou que os dois eram cunhados Aí eu fiquei com isso na minha cabeça Que os dois eram cunhados Os dois são cunhados? Eu não sei, João Eu não sei Aí o que você faz com isso? Você não faz, né? Você tem que tirar da sua cabeça Eu já falei pra você Quando a gente vai lá Vai lá e pergunta pra ela Será o que do Sr. Roberto? Não Ah, se ela estiver assistindo Fala, meu lindíssimo Ela tá caminhando com ele Eu tenho certeza que eles são casados Você não viu isso era ela? Você não viu nem ele O que? Você não viu nem ele Quanto mais era ela que tava com ele Eu também, mas eu confio na sua visão Eu tenho certeza que os dois são casados Bom, rapaziada Valeu, valeu Até o próximo vídeo Valeu, pô Pequineza Pomerânia E aí, Raja Tchau, tchau, Giovana Beijo